Alô galerinha do Mundo Biologia, aqui é o Professor Guerra e hoje nós vamos entrar nesse assunto que apavora tanta gente, a temida genética. Toca a vinheta! A genética é a área da biologia que estuda como as características são passadas de geração em geração. Imagine o seguinte cenário, século XIX, interior do Império Austrôngaro. Não existia Facebook, não existia Tinder, não existia Instagram, não existia Snap, não existia Mundo Edu, não existia droga nenhuma pra fazer. E pra completar a situação, o cara ainda é monge, ele morava num mosteiro. Eu falo de quem? Gregor Mendel, o Greg da galera. E como não tinha nada pra fazer, Greg plantava ervilhas. Ele pegava uma ervilha verde, plantava ervilha verde, via nascer uma ervilha verde, achava legal pra caramba, pegava a ervilha de novo, plantava de novo, via nascer verde, achava legal pra caramba, pegava a ervilha verde, plantava a ervilha verde, colhia a ervilha verde e os outros monge ficavam lá. Pô Greg, quando é que você vai liberar essas ervilhas aí pra gente fazer uma sopa, uma coisa assim? Uma sopa pra nós, uma sopa... Mas Mendel, Mendel só queria saber de criar as ervilhas dele. E pegava ervilha amarela, plantava ervilha amarela, via que nascia mais ervilha amarela, ele achava o máximo, pegava mais ervilha amarela, plantava de novo, achava... Nossa, era muito legal! Até que um dia, Greg acordou meio sapeca. Ele acordou meio trauquinas. Ele resolveu cruzar uma ervilha verde com uma ervilha amarela pra ver o que acontecia. Será que vai nascer verde amarelada? Amarela esverdeada? Oh meu Deus, a tensão está me matando! Este um dia, ele colheu as ervilhas e viu que eram todas amarelas. Nossa, cara, isso é muito legal! E Greg continuou cruzando aquelas ervilhas com elas mesmas e plantando mais ervilhas amarelas pra colher mais ervilhas amarelas. Mas pra surpresa dele, o cruzamento entre essas ervilhas amarelas não deu só ervilha amarela. Pra cada três ervilhas amarelas surgia uma verde. Não é possível, não pode ser, deve ter alguma coisa errada aqui, não tem como. E ele cruzou de novo e dava sempre a mesma proporção. Pra cada 300 amarelas, 100 verdes. Pra cada 750 amarelas, 250 verdes. Mendel ficou muito indignado. Se tinha uma coisa que ele sabia nessa vida, é que se ele cruzasse uma ervilha amarela com uma ervilha amarela, ia dar a ervilha amarela. Mas estava alguma coisa errada acontecendo e ele ficava enlouquecido. Ele perdia o sono e ele ficava no maior delírio com isso. Até que um dia, o espírito da ervilha apareceu e ele recebeu a revelação. A cor da ervilha é determinada por um par de fatores que interagem entre si no organismo. Um fator verde e um fator amarelo. A ervilha, que é puramente amarela, tem os dois fatores amarelos. E a ervilha, que é puramente verde, tem os dois fatores verdes. E esses fatores se separam na formação dos gametas. Quando Mendel pegou uma ervilha, pegou a outra e cruzou as duas, esses fatores interagiram na planta filha. E da interação desses fatores surgiu a cor da ervilha. É como se o fator verde chegasse tímido e falasse... O fator amarelo dominou a situação. Então Mendel disse que o fator amarelo é dominante. O fator verde, pra não ser chamado de dominado, que ia ser muita humilhação, ele chamou de recessivo. Tá, mas e essa história dos três pra um? Se o amarelo é dominante, por que ele não dominou tudo de uma vez e ficou tudo amarelo? Lembra lá que os fatores se separam na formação de gametas? Olha o que acontece quando a gente separa os fatores dessas ervilhas misturadas. Os fatores, também chamados de alelos, se separam nessas ervilhas parentais. E aí você pode ter as seguintes combinações. O fator amarelo de um com o amarelo de outra, dando uma ervilha amarela. O fator amarelo de um com o verde de outra, dando uma ervilha também amarela. Lembre que o amarelo é dominante. Você pode ter o verde de um com o amarelo de outra, que dá na mesma, também é amarelo. E aí você pode ter o verde de um com o verde de outra, fazendo a única possibilidade de uma ervilha verde. Não existe nada mágico nessa proporção de três pra um. É tudo fruto de probabilidade aleatória. Nesse momento a gente já pode aprender mais alguns nomes técnicos. Por exemplo, o que é um gene? O gene é a unidade de herança. É de onde vêm essas características. No caso que a gente viu da ervilha, o gene era o gene cor da ervilha. As versões em que esse gene aparece são chamadas de alelos. No caso, a gente tinha o alelo V para a cor amarela e o alelo V para a cor verde. Como as ervilhas são organismos diploides, ou seja, possuem dois conjuntos de cromossomos, elas possuem um par de alelos para cada gene. E a gente viu no nosso exemplo que existem três combinações possíveis de alelos. Dois Vzão, dois Vzinho ou um de cada. Essas combinações são chamadas genótipos. O Vzão Vzão é o que a gente chama de genótipo homozigoto homo igual dominante. Vzinho Vzinho é o genótipo homozigoto recessivo. E o Vzão Vzinho é o genótipo heterozigoto. Mas não tem como diferenciar olhando quem é Vzão Vzão e quem é Vzão Vzinho. Os dois são igualmente amarelos, ou seja, os dois possuem um mesmo fenótipo. Fenótipo é aquilo que você está vendo. Ou seja, fenótipo é como aparece a característica, como a característica é expressa. E o fenótipo não depende apenas do genótipo. Ele depende da interação entre os alelos e o ambiente. Eu, por exemplo, tenho cabelo castanho. Mas se acontecesse, sei lá, de alguém vir com um balde de água oxigenada e... Jogar na minha cabeça. O que ia acontecer? Ia ficar ridículo. E o meu cabelo ia ficar com uma cor diferente. Isso altera o meu genótipo? Não. Os meus genes são os mesmos. Meus alelos são os mesmos. Mas alterou a aparência. Alterou o fenótipo. Então o que diz a primeira lei de Mendel? Que os fatores, os alelos, se segregam na formação dos gametas. E se combinam aleatoriamente. Mas antes você precisa aprender uma coisa. Porque fazer aquele cruzamento do jeito que a gente fez, puxando as setinhas, fica muito confuso na hora da prova com uma caneta preta. Então um camarada chamado Punê desenvolveu o quadrado de Punê pra gente ver o cruzamento, como é que fica. Como é que a gente faz isso? Você coloca essa gradezinha. E dos lados de fora, você coloca os pais. Não faz diferença se o macho ou a fêmea tá na vertical ou na horizontal. Isso não importa. Então a gente colocou aqui as nossas ervilhas. Vezão, vezinho na vertical. Vezão, vezinho na horizontal. E aí é só combinar. Vezão com vezão. Vezão, vezão. Vezão com vezinho. Vezão, vezinho. Vezinho com vezão. Dá vezão, vezinho. Sempre o dominante vem primeiro. E aí, vezinho com vezinho. Vezinho, vezinho. E pra representar as famílias, que podem ser pequenas ou muito grandes, dependendo do exercício, a gente tem o heredograma, que simplifica muito a nossa vida. Você tem aqui o quadrado, que representa um macho. O círculo, que representa uma fêmea. Quando a gente não sabe ou não se importa com o sexo, você pode colocar um losango, que significa não sei, nem quero saber, tem raiva de quem sabe. Se esse quadrado, losango ou círculo estão pretos, significa que esse indivíduo tem a característica que você está estudando. Não importa se a característica é dominante ou recessiva. Importa que ele tenha a característica que você está estudando. Agora, se ele tem um ponto preto, significa que ele é portador do alelo, mas não expressa a característica. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo dessa situação. A gente tem um pai e uma mãe que tem a característica que a gente está estudando, eles estão pintados de preto. Na parte de baixo, na linha de baixo, a gente tem uma criança, um filho, que a gente não sabe o sexo e não está muito ligando para isso. A gente pode ver também, que está escrito no nosso heredograma, que tanto o pai quanto a mãe são héteros e gotos, ou seja, asão, asinho. E a gente quer saber qual é a probabilidade dessa criança ser homozigota recessiva. A gente recorre, então, ao nosso bom e velho quadrado de punê. Coloca a grade, um pai em cima, um pai na lateral, preenche o quadradinho, e aí você vê que uma em cada quatro possibilidades é homozigota recessiva. Ou seja, um quarto de chance, 0,25 ou 25% de chance de ser homozigoto recessivo. E essa outra situação aqui que parece tão assustadora, mas na verdade é idêntica ao que a gente acabou de ver. A gente tem um pai e uma mãe, e eu sei porque está escrito ali que eles são héteros e gotos. E eles têm três filhos já. Eles têm um filho homem, asão, asão, uma filha mulher, asão, asinha, e um filho homem, asão, asinho. E eu quero saber qual é a chance desse próximo filho ser asão, asão. Ora, a gente faz o nosso quadradinho de punê e vê aqui um, asão, asão, dois, asão, asinho, e um, asinho, asinho. Portanto, como já saiu o asão, asão, a probabilidade é zero, certo? Errado! Como as probabilidades são aleatórias, cada evento é um evento novo. Você tem que jogar os dados toda vez. O fato de você jogar o dado uma vez e dar um resultado, não significa que ele está excluído da próxima vez que você jogar. Cada novo evento é um evento independente. Cada novo filho não tem nada a ver com o filho anterior. Portanto, a chance continua sendo um quarto. Uma em quatro chances de ser homozigoto dominante. Agora que você já está craque nisso, a gente pode complicar um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada nesse heredograma. Tudo que a gente sabe olhando para ele é que tanto o pai quanto a mãe são de uma característica. E o enunciado aqui está dizendo que eles têm o mesmo genótipo. E a gente vê que a filha é diferente. Não está escrito que eles são dominantes, não está escrito que eles são recessivos, homozigoto, heterozigoto, não está escrito nada. A gente só sabe que o pai e a mãe têm o mesmo genótipo e a filha é diferente. Como que a gente vai saber se esse próximo filho vai ser heterozigoto? Vamos pensar aqui nas possibilidades. Imagina se o pai e a mãe são homozigotos dominantes. Nesse caso, o quadrado de punê seria esse. E você vê que 100% dos filhos vão ser homozigotos dominantes. Agora, se eles forem homozigotos recessivos? Vai ser a mesma coisa. A gente vê que todos os filhos vão ser homozigotos recessivos. Mas e se eles forem heterozigotos? Ah, daí a gente cai no caso do azão-azinho. A gente vai ter 25% de chance da prole ser azão-azão. 50% de eles serem azão-azinho e 25% de serem azinho-azinho. E perceba que essa é a única situação em que você tem pais iguais com filho diferente. Nesse caso, os pais são heterozigotos e a filha vai ser homozigota recessiva. Os pais têm a corzinha preta e a filha não tem. E de acordo com o nosso quadrado de punê, qual é a chance do próximo filho ser heterozigoto? 50%. Agora, o último exemplo pra você tirar seu doutorado em genética. Dá uma olhada nesse heredograma. Está escrito que o pai e a mãe são heterozigotos. E a gente quer saber qual é a chance de nascer uma criança que seja uma menina homozigota recessiva? Nessa altura, você já nem precisa fazer o quadrado de punê. Você já sabe de cor. Heterozigoto com heterozigoto dá 25% de chance de ser homozigoto recessiva. Então, a resposta só pode ser 25%, certo? Quase lá! Porque a questão quer saber a chance de ser uma menina heterozigoto recessiva. Então, você tem que pegar esses 25% e levar em consideração que metade da chance vai ser de nascer um menino e metade da chance de ser uma menina. Então, na verdade, esses 25% são só 12,5%. Quando uma questão pedir para você calcular qual é a chance de acontecer uma coisa e outra ou então pedir para calcular a chance de acontecer uma coisa ou outra, você tem que pensar nas regrinhas do E e do OU. A chance de acontecer uma coisa e outra, você multiplica a chance de uma vezes a chance da outra E vezes. Quando for a probabilidade de acontecer uma coisa ou outra, você soma as duas ou soma. É isso aí, galerinha! Então agora vocês já são experts em genética, já conhecem a primeira lei de Mendel, já sabem calcular probabilidades usando o quadrado de punê, sabem fazer heredogramas. Eu sou o professor Guerra, tô com você, rumo ao topo do Enem e até a próxima! Aí galerinha, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário e responde pra gente, na sua terra tem ervilha amarela? Porque aqui no Mundo Edu a gente só tem ervilha verde, se você tiver, manda pra gente que a gente tá muito curioso pra ver que droga é essa que o Mendel inventou. é só